Fala aí galerinha, beleza? Quem fala do player hoje tô aqui dizendo pra vocês mais um vídeo de Ranking Up Soul E hoje a gente vai fazer muita coisa, o IP de hoje também vai ser mais rápido porque eu já tô um pouco atrasado já E só bora né? Mano, é o seguinte, vamos entrar aqui no Ranking Up Soul e tá tendo cupom de desconto né Eu vou até entrar aqui junto com vocês ó, pra vocês verem o cupom de desconto aparecendo na tela Só que é só que da hora Cupom Soul, com 35% de desconto, olha só que da hora mano Galera, aproveitem mano, adquirir véi, porque tipo, tá barato 35% de desconto é muito bom, dá pra você fazer muita coisa Isso é da hora E galera, é o seguinte mano, tem um salve aqui rapidinho pra mandar mano Porque esse jogador aqui me deu uma máquina de bolo né, esse inscrito me deu uma máquina boladona de Era de bolo ou de tijolo, eu acho que é de tijolo Porque é uma das máquinas novas adicionadas aqui no servidor Aqui no servidor foi adicionada duas novas máquinas Que é as máquinas de tijolo normal e tijolo do Nether Eu vou mostrar pra vocês, saca só, barra máquinas Saca só galera, a gente vem aqui, clica e a gente tem esses outros aqui ó, página 2 de máquinas Aqui ó, a gente começa do gelo, tem tijolo né, que é ó, tem gelo, teia, redstone Daí tem aqui a de bolo, a de tijolo e a de tijolo do Nether Mano, na minha plot, eu não tenho ainda Eu, na verdade, peraí, deixa eu mostrar pra vocês Eu acho que eu tenho uma das máquinas novas né, que é de tijolo né E aqui mano, meu plot, já fala aqui sobre essas coisas de soul A gente vai ativar todas elas ainda nesse episódio E mano, aqui é tudo tier 1, as máquinas tier 1 E aqui já é as máquinas tier 5 Que eu já upei já, tá ligado? Ou ganhei 200 inscritos já upado Que eu mais tive dificuldade também né, que nem tipo, aqui em cima Foi difícil mano, pra tudo isso daqui É muito demorado você ir clicando assim Ainda que os inscritos ajudam né, dando umas máquinas Nível 5, alguns dá nível 1 Ó, valeu mano, neonaro Valeu cara, ó, aí ó, nível 5 viu Obrigado, salve aí pra essa galera que tá aqui ó Dá uma liga aparecendo no vídeo E mano, é o seguinte Aqui nesse terreno aqui, ele é um terreno 32x32 E dá um total de 1024 máquinas Só que eu não tenho uma máquina aqui Então é 1023 máquinas a gente tem no terreno A gente tem mais de mil máquinas no terreno Só nessa parte de cima Aqui já tem muito mais já E tipo, é mil máquinas tier 5 E aqui é máquina nível 5 também, esse lado Esse lado aqui é que fica pra dar upgrade Ó, olha só a máquina nova aqui de tijolo que eu tenho Eu tenho de tijolo normal né, que eu ganhei desse jogador aí O E, o W Aquele que me deu aí o negócio né Ele é ninja ali ó, lá na scoreboard Deixa eu até mostrar ali pra vocês ó Muito bom E essa máquina aqui eu vou adicionar ela aqui né Vamos já colocá-la aqui E olha só o que eu fiz também Eu tirei todas as outras máquinas Desse tier aqui ó Que nem essas máquinas no interior aqui De musgo, lanterna Eu tirei tudo mano Tirei tudo E eu só tô com essas daqui Da gelo pra frente Entendeu? Depois eu vou começar a usar as máquinas Tipo, eu vou começar a tirar de gelo Eu vou começar a usar daqui pra frente né Porque sempre vai tá adicionando máquina Então eu tenho que ficar trocando constante Entendeu? Colocar máquina Máquina nível 5 Olha só que da hora Mano, muito boa E véi, essa farm aqui é boladona Olha um combustível aqui que jogaram ali de cima É do que? Tier 4 Da hora Eu tenho o pilote H2 aqui E poucos sabem né véi Mas ó Aqui tá tudo as bandeiras Saca só Os banners né E aqui tá as máquinas que eu peguei ó Saca só Todas as máquinas que eu tirei lá Algumas nível 5 Outras não Aqui tem os combustível E mano, vamos catar muito combustível Tipo, um aqui Olha o combustível tipo um que eu tenho véi Nossa galera Ajudou da hora Ó, eu acho que Eu vou precisar disso Deixa eu ver Acho que eu vou precisar de um Umas duas hotbar hein Ah, vou levar tudo assim Os combustível mesmo Mano Vamos aqui pro lote H Ó, a gente vai ativar todas as máquinas Todas Velho Ó, isso daqui Tá zero de souls Eu tô com 515k de souls ali Vou ativar tudo isso daqui Vai demorar? Vai Mas vamos ativar Vou uma por uma certinho aqui Eu não quero nem saber tipo Se vai demorar ou não Porque Mano, eu vou ativar todas E tipo Quando eu Acho que chegar na metade disso daqui Algumas máquinas de souls Já vai tá acabando já Mano Eu só espero que o servidor não caia Vixe galera Eu não posso me distrair agora não Mano Pegando uma máquina Foi mal A missão aqui do vídeo É ativar todas essas máquinas Mas ó Peguei aqui Muito obrigado hein Ó Deixa eu Valeu Eu não vi quem foi Mas valeu aí galera Que dropou a máquina de tijolo Mano É que eu tô em outra missão aqui no vídeo E aí é triste Ó Deixa eu só acabar aqui Valeu mano Deixa eu ver aqui Eu tô nessa fileira Obrigado Vou dar um OBR pra ele E galera Me digam o que vocês estão achando da série né mano Que tipo Vai uma cota que eu não faço isso aqui em nenhum servidor né Mil máquinas em um server né E Mano O negócio é bruxo tio De verdade Ó Dá pra gente fazer assim ó Também ó Pra ativar todas as máquinas de uma vez A gente vai e volta na fileira Saca Então ó Vamos ir e voltar Que daí ó As que não ativou na outra vez Ativa agora Ó Aqui já tá tudo ativado Vamos ativar essas Daí dá pra vir até nessa outra fileira aqui ó Que daí a gente dá a volta aqui Faz um zerinho Olha o tanto de máquina que ativou velho Isso é louco A gente vem aqui ó Daí as que não ativou aquela hora Ativa agora Eu vou Já tô aqui há 4 minutos ativando essas máquinas já Só pra vocês terem uma noção já De como o negócio tá Nossa Ó Os combustíveis ali das outras máquinas Já tá acabando já hein Ó vou ativar as máquinas até aqui ó Do Vou usar de referência o outro plot Como O bagulho de slab ali né Que nem eu ativei até aqui as máquinas Daí agora eu volto Ativando elas de novo Novamente né Porque Ó o cara até dropou aqui né Valeu cara Valeu Acho que eu tinha andado umas 4 fileiras né Tipo De uma vez Daí agora eu saio voltando aqui nelas Ó essa fileira aqui tá suave né Ativou uma só Vamos voltar só mais essa daqui A última fileira que a gente volta ó Ativou uma só E agora a gente já pega daqui já ó A gente coisou aqui A gente vai começar daqui Vamos voltar ali da slab né Como eu falei pra vocês né Usei como referência outro plot Pra não perder aqui Porque o negócio é triste E tem um cachorro latido na rua mano Meu Deus É ótimo Por quê? Porque já tá faltando pouco Então mais da metade do caminho aqui E mano É muita máquina pra ativar Mil máquinas né Isso é louco Ó vou ativar até aqui Beleza Até aqui Da melancia Agora a gente volta Até o negócio só da slab Vamos ver quanto Quantos combustível a gente gasta aqui né Porque tipo Ficou máquina que a gente não ativou Isso é louco Eu tô falando perto do microfone aqui Às vezes né Foi mal aí né Tipo pelo estouro Beleza De 64 que a gente tinha Ficamos com 36 E a gente parou Não me engano aqui A gente começa daqui ó Isso Já pega o embalo daqui já Vamos lotar essas máquinas aqui De combustível Vai ser raro Tipo As outras vezes que eu for Ligar essa máquina total Saca? Tipo A farm total Ligar todas as máquinas da farm Tipo as mil Que nem agora que eu tô fazendo Eu tô fazendo mais daqui Pelo vídeo né Mas tipo Mano Demorei mó 4 pra juntar os combustíveis Então É triste Ainda tá difícil Eu tenho muita máquina Eu tenho Mas ainda O combustível é escasso E ativei todas aqui galera Beleza Mano Tá vindo sol Tá acabando ali O negócio tá bruxo Mano Mil máquinas ligadas Nossa que da hora Vamos aqui no PH2 E eu vou guardar aqui Os meus combustíveis né Eu tenho Olha o tanto que foi embora E olha isso mano O flood de máquina acabando E galera Nossa Nos próximos episódios Eu vou estar testando Essa máquina aqui E uma A outra também que tem né Claro As duas novas E mano Vai demorar um pouquinho Pra sair esse EP né Até porque eu quero fazer Uma coisa da hora né Tipo Testar essas máquinas Level 5 E eu preciso conseguir também Então tem que farmar Faz muita coisa O Lacre já Já tem essas máquinas aí já Ó Aqui é o plot do Biel Olha as maquininhas dele ali Que da hora Aqui é do Sidral Show show também E o do Lacre deve ser subterrâneo Ou nem deve ser aqui né Tipo a farm dele né Tem que ver lá no vídeo dele Eu só vi a Thumb Eu curto assistir os vídeos do Lacre No Biel também é da hora E aí mano Suave? E galera Minha voz tá um pouco grossa Porque eu acordei agora né Mas é foda Eu tô gravando aqui pra vocês E parece que Não Ainda tem máquina sobrando ainda Véi Tipo tem máquina funcionando ainda Isso é louco tio Vamos ver Acabou agora? Mano Eu acho que todas as máquinas acabou Quanto será que Gerou De soul com mil máquinas? Vamos vir aqui nessa última aqui E vamos colocar o Mose aqui em cima 662 mil souls Meio milhão de souls Mano Vamos catar tudo Vamos ficar com um milhão de souls Peguei tudo ali véi Ó E sobrou 500 Peguei Um milhão de souls Olha que da hora E galera O vídeo foi esse Pra que vocês tenham gostado Se você gostou mano Deixa o like O vídeo foi curto né Mas foi trabalhoso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Compartilha Muito obrigado Se você for ouvir até aqui Um forte abraço E fui Tchau